Fala viajantes, Thiago aqui no Fé na Estrada e Florzinha. Galera, mais um vídeo aí pra vocês. Primeiro eu preciso dizer que essa introdução vai ser de vários vídeos aí da nossa expedição Tiradentes e São João Del Rey, tá? Nesse exato momento a gente tá na estação ferroviária de São João Del Rey, vamos até Tiradentes e depois vamos voltar. A gente passou três dias em Tiradentes e tá passando dois dias em São João Del Rey. Então, independente do momento que você chegou, que você tá assistindo esse vídeo, independente do vídeo, anda pro lado aí, pra trás ou pra frente, aí você vai perceber aí todos os pontos, né, que a gente visitou, a gente, eu acabei me organizando diferente nessa expedição. Então, você vai ter vídeos aí de Tiradentes só das igrejas, vai ter vídeo só de comida, só das ruas, vai ter vídeo que vai mostrar das lojinhas e por aí vai, tá? Vem comigo! Isso aí pessoal, a gente tá vendo da rua ali, não vou deixar de registrar o paredão, linda, e entre ruas, igrejas e museus, vamos conhecer o museu de Santana. Aqui era uma cadeia, né, é isso que a moça falou, vamos ver com calma, ó, aqui ó, 1980, o prédio da cadeia foi restaurado, aqui foi uma prisão, galera, vem comigo! Museu Santana, museu Santana, é isso, né, nosso segundo museu aí, nesse vídeo de museus, né? Nossa! Tem que pagar R$10,00 inteira. Valeu, bom dia. A gente está entrando num ambiente que foi solitário, então foi feito esse corte nas pedras pra se ter esse acesso, né? E escavado mais um pouco. Nossa, aqui foi uma cadeia, né? Foi solitário, não tinha como escapar, não. Olha a grossura. E isso aqui era da, nossa, olha isso aqui. Olha a largura da parede, dois metros. Ó! Os férios eles foram encontrados na escapação. Depois vocês vão ver que são muito idênticos aos férios que estão nas grades que fecham as selas. Ah, tá. Olha, isso aqui era das grades, né? Isso! Que legal! Bacana! É, com aquela largura ali de parede, não tinha como escapar, não, hein? Não! Tinha como escapar, não. Vamos lá! Tiradentes ficou preso aqui? Não, a história deles está saindo em preto, né? Ah, tá! Então aqui nós chegamos em uma das selas, né? Sim! O acesso a essa solitária era por um alçalpão. Aí, em uma das selas, e aqui vamos passar para o corredor. Aqui está tudo no corredor. Cadê? O acesso ao prédio era por aquela porta, onde a nossa saída de emergência. Então, entrava-se por ali, quatro selas, sendo duas de cada lado, dois porões que foram utilizados como solitária, sendo o segundo, este aqui, que vocês vão ter conhecimento da solitária, por aquele vidro. O acesso a ela não é permitido. Essas grades são originais, foram colocadas em vidro e iluminação. Olha! Nossa! Vou fazer uma foto aqui. Nossa! Se fizesse um regime, dava para passar, hein? É, mas são umas ruas, né? Porto e grade. Aqui mineiro come mais, assim, come muita coisa gostosa. Mas lá no Rio tem uns cria que passa aí. Olha a gradinha aí Deixa eu lado porque ela está Aqui são as imagens Isso aí eu acerco São aproximadamente 300 imagens de Santa Ana Ao qual o museu vai trazer as representações raras Santas Mães, Santana ao lado de Maria Adulta com Jesus Santana ao lado do esposo Joaquim e a filha Maria Muita variedade Nossa sugestão então fica esta sala Retorna ao corredor Temos mais uma sala à direita e outra à esquerda Quanto a legenda das obras Elas são inumeradas e nós temos os tópicos para pesquisa Ah, bom Se tiver qualquer produto estamos à disposição Valeu Obrigada Vamos pra lá Vamos, eu só estou dando mais um olhar Vamos nessa porta Feita pra mim Olha o segredo É duas celas aqui então Não é assim E duas de lá Quatro Duas, duas Duas, duas Duas celas Lindo, né? Isso aí galera Ó Solitária Calabouço Masmorra Esse enorme Dá pra ver Olha lá Ó Tem uma escada ali É Aqui o cara ficava preso Não tinha como escapar não Vocês viram ali O tamanho da A largura da parede Isso aqui é o Museu de Santana Galera O Museu de Santana Agora que foi Uma prisão Esse período de Minas é É intensamente devoto A religião católica Eles são muito católicos A formação católica aqui foi Intensa demais Mas é isso Olha lá Olha lá As imagens Aqui Aí A imagem Ó Boa Vá 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 Estamos no Museu Santana, que foi a cadeia pública aqui de Tiradentes. A gente está em uma das celas, que são quatro celas, como explicou, e a solitária lá embaixo. A porta. Aqui conta a história. Está aí, né? Vamos ver aqui. Meu nome é santo, hein, Ana? Isso. É isso aí. Nossa. Aqui tem alguma peça que tenha trabalho com ouro, alguma coisa que eles trabalham com ouro. Vamos ver aqui a outra cela. São quatro celas, né? Na verdade, a gente está aqui numa cela que agora é um museu, né? A largura da parede que é impressora. Antigamente... Aí, a influência do rococó, ó. Olha que bacana, pessoal, que curte arte, né? Arte sacra. Nós estamos falando aí da influência barroca, né? Ó. Estou começando a entender um pouquinho. Cada vez que passa, cada dia que passa, eu entendo mais um pouquinho. Aí. Olha. Olha. É muita. É muita. A imagem de Santana. Olha. Nordeste. Bacana, né? Esse é o Museu Santana, galera. Vale a pena conferir. O que mais me interessa, né? Me chama a atenção. É o fato histórico, né? De ter sido a cadeia pública aqui. Aqui foram presos incontáveis aí, escravos, né? E malfeitores também, né? Nós estamos falando de uma época que tinha escravo e aí o bicho pegava, né? A gente já sabe da atrocidade. Aqui tem as legendas. Muito bacana. Tem gente que senta aqui e fica apreciando. Olha o chão. Original. Olha as madeiras. Agora, olha só. A grossura da parede e a porta. Ó. Meu braço. Mal aqui. Quase meu braço inteiro aí, a largura. Isso aqui é o quê? Um parafuso Phillips. Olha a porta ali, ó. Aqui era a entrada. Aqui era a entrada, né? Aqui eu já entrei, nem sei. Não, tô nem. Ó. Olha lá. Brasil, né? 789. Ó. Brinca. Ó. Santana ocupa lugar por vigiar dos otários de todos os cenários. Maneiro, né? Para quem é católico, né? E é devoto. Eu sou cristão, mas não católico. Mas respeito demais. Seja qual for a linha aí de crença, né? Ó. Eu admiro muito a religião católica, né? O cristianismo católico. Olha lá. Barroco, né? Muita informação, né? Estava vendo que a influência aqui é totalmente barroca. Ó. Né? Antigamente, na casa dos vovós aí, dos Biza, né? Tinha. Sempre tinha uma estatuazinha dessa, né? Agora não é mais tão comum. O pessoal tinha também, é... Baixando, é... Os altares, né? Fazia altar. Acendia vela, né? Não sou muito dessa época, não. Assim, sou mais novo, mas a minha formação, ela é evangélica. Então, a gente... Na década de 90, principalmente, né? Foi... Não querendo falar aqui de religião, como vocês já sabem aí, eu sou... Eu respeito todas, mas... O evangélico, na década de 90, ele abominava a imagem, né? Escritura, e tal. Então, eu não tive esse contato. É muito interessante. A questão da arte, né? Cara, pensar que cada um, artezinha dessa, alguém gastou tempo ali, dom, né? Pra fazer. Aí. Então, é isso. Esse é o Museu Santana, antiga cadeia, né? Pública aqui de Tiradentes. Quatro celas grandes. Eu tô numa delas aqui, ó. E embaixo aqui é o... é a solitária, a masmorra, né? A gente vai aprendendo aí, a cada... visita, a cada passeio, né? A força, a fé popular. Será que entrava comida aqui? Eu espero. É que visita a gente. Claro. Vem comigo. Eu tô metido. Fui. Galera, vamos pegar descendo aqui. A gente tá vendo aqui, ó, das quatro celas, né? E agora, a gente vai pegar descendo aqui, a... solitária, a masmorra, né? Eu aprendi hoje... Olha, não parece um coração ali em cima? O que eu aprendi hoje aqui, é que solitário e masmorra é a mesma coisa. Então, quando fala, vou jogar você na masmorra, é solitário. É o pior prisão que tem, né, eu acho. Fala. Foto. Fala, Flasão. Foto. Foto é seu celular. Eu sou o cameraman agora. Olha que eu vou ficar aqui, tá? Beleza. Então, pessoal, vocês acham que dá pra escapar de um negócio desse? Não dá não, né? Ó. Se der bobeira, dá até pro cara escalar. Ué, mais fotos? com algum dia noturno, né? Beleza. Então, é isso. Ali era a janela que tá tampadinha. Botaram o elevador aqui. Fizeram uma estrutura, né? A foto. Vamos lá. O show que tá preservado a parte da cadeia aqui. É, a parte da cadeia, né? Porque isso é uma... Isso é uma história, né? O que não dá, sabe? Olha aí, galera, ó. Ah, gente, ó. Não tem acesso, não. Não sei se tamparam aqui, ó. Era pra cá. Acho que tamparam. O acesso é a solitária que a gente viu ali. Tô impressionado. Que máquina que cortou isso aqui, alguém sabe dizer? Incrível, né? Então, é isso. Esse é o Museu Santana. Aqui tinha uma janela, eu acho, né? Ali, ela falou. E vamos pro próximo. Vem comigo. Galera, a gente tá vindo dali. Aqui tem o Largo de Santana, né? Bacana. Porém, a gente percebeu que aqui ainda tem um... uma edificação, né? Configurada como prisão, como cadeia, né? Ó. Vamos ver. Aqui que era a cadeia. Aqui funcionou as cadeias da cidade, separadas das casas da câmera. Vou pegar aqui pra vocês verem também. Tá. Ah, tá. Então a cadeia era maior do que a gente imaginou. que faz parte do complexo do Museu de Santana, tá? É isso. É isso aí, viajantes. Esse foi mais um vídeo aí pra vocês do canal Fé na Estrada. Galera, vocês vão ver a repetição aí desse take no final de cada vídeo aí da nossa expedição Tiradentes e São João Del Rey, tá? Achei que ia ficar maçante a florzinha aí. Achei que ia ficar maçante anunciar cada vídeo e terminar cada vídeo, né? Porque no mesmo dia a gente conheceu vários pontos aí. então e essa expedição eu também resolvi organizar como eu falei lá no início do vídeo, né? Eu resolvi organizar separar, né? Era aí por setores por categorias aí igrejas ruas enfim museus, né? Então é isso, tá? Agradeço vocês aí por estarem aqui curtindo se você não tá curtindo também comenta aí se inscreve no canal e até a próxima Fui!